Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer um pão de água super fácil, simples de fazer e vamos precisar apenas de farinha de trigo, pessoal tem que ser tipo 1, tá bom? Açúcar, óleo, fermento biológico seco, sal e água morna. Então vamos lá para o preparo. Pessoal, eu coloquei a farinha aqui numa vasilha, agora eu vou colocar o açúcar, o sal, lembrando pessoal que a quantidade dos ingredientes está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E o fermento, agora eu vou misturar bem aqui para incorporar bem esses ingredientes. Lembrando pessoal que a água tem que estar morna, tá? Não pode estar quente porque senão não dá certo, estraga a massa. Então tem que estar bem morninha a água, temperatura como se você fosse dar um leite para um bebê. Agora eu vou colocar aqui o óleo, vou misturar bem e no momento que eu for acrescentar água, aos poucos, tá bom? Ah pessoal, esqueci de mencionar, dessa farinha de trigo aqui, eu tirei uma xícara dela e reservei, tá? Que é para polvilhar a mesa na hora que for sovar a nossa massa. Agora aqui, ó, acrescentar água aos poucos. E aí misturando, tá? Aí pessoal, eu vou ir acrescentando aqui aos poucos a água e já já eu volto com vocês, tá bom? Olha aqui pessoal, já coloquei toda a água, olha a textura da massa. Agora eu vou colocar essa massa aqui na mesa, vou jogar um pouquinho de farinha na mesa e vou colocar essa massa aqui na mesa para sovar. Joguei aqui a farinha, agora eu vou vim com a massa e sovar muito. Então, o segredo da massa, dela ficar bem macinha, é sovar. Então pessoal, essa vasilha aqui, ó, eu não vou lavar, vou reservar ela aqui, porque depois que eu terminar de sovar a massa, eu vou botar a massa para aquela vasilha, para poder descansar, para colocar a massa para descansar. Então, eu vou ir sovando aqui. Então pessoal, eu não vou gravar eu sovando aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e outra balança demais a mesa, o celular vai ficar tremendo aí, a imagem vai ficar ruim para vocês, mas aqui não tem segredo. Eu vou ir sovando a massa, na medida que a massa continuar grudando, eu vou acrescentando um pouco de farinha na massa, aos poucos, até essa massa desgrudar totalmente da minha mão, aí ela vai estar no ponto. Aí eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, aqui, ó, terminei de sovar a massa, tá? Sovei por 10 minutos, olha que massa linda que fica. Tá vendo? Não está mais pregando, ela tem que ficar assim, tá pessoal? Não pode estar, ó, não pode estar pregando. É por isso que tem que reservar um pouco de farinha de trigo, para no momento que for sovando a massa, ela vai grudando na mesa, né? E nas mãos, aí vai espolvilhando um pouco por vez e vai sovando bastante. E para poder a massa ficar nesse ponto aqui. Eu fiquei, pessoal, sovando essa massa por 10 minutos, tá bom? Até ela ficar nessa consistência aqui, ó. Bem lisinha, não está grudando nas mãos, ó. Bem passinha, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Vou colocar essa massa para descansar nessa vazinha, onde começou todo o processo. Não tem importância ela estar sujinha, se não. O que eu vou fazer aqui, ó, no fundo, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha. Vou colocar a nossa massa para descansar aqui. Vou tampar com pano de prato, tá bom? E aí, eu vou deixar essa massa descansando por 40 minutos. Assim que passar os 40 minutos, eu volto para dar continuidade à nossa receita. Pessoal, já se passaram 40 minutos. Olha como é que essa massa cresceu. O que é que nós vamos fazer? Agora, nós vamos passar ela para a mesa aqui. Vou colocar só um pouquinho de farinha. Um pouco mesmo. E passar essa massa para cá. Olha só. Que massa linda. Olha aqui, pessoal. Agora, eu vou dividir essa massa, pessoal, para poder a gente fazer os pãezinhos, né? Para modelar os pãezinhos. Dividi aqui a massa em três pedaços. Aí, pessoal, a medida que eu vou usar para estar cortando é quatro dedos. Tá vendo? Assim. Aí, eu pego aqui e marco de novo quatro dedos. E assim, eu vou fazendo a divisão aqui, pessoal, com toda essa massa. Então, aqui, pessoal, eu peguei uma massa. Aí, eu vou começar a abrir ela com a mão, ó. Aí, com o auxílio do rolo. Agora, é só enrolar. Essa parte aqui, dá uma amassadinha nela para ela ficar mais fina. E aí, enrola o pão. Enrola a massa, né? E é isso, pessoal. Aí, eu vou ir fazendo com toda a nossa massa. E já, já, eu volto com vocês. Aqui, ó, tá a forma untada com óleo de cozinha, tá bom? Essa parte aqui, a gente deixa para baixo. Então, eu vou ir modelando os pãezinhos e vou colocando na forma. E assim que eu terminar de fazer com o restante da massa, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei aqui de enrolar os nossos pãezinhos. Alguns já até começou a crescer aqui. É... vou deixar eles descansando por mais 30 minutos, tá bom? Vou colocar um pano de prato. Me rendeu 19 pãezinhos. Os outros, eu já coloquei para descansar. Aí, na hora que der 20 minutos, que a massa estiver descansando, aí, eu vou ligar o forno. Deixar ele pré-aquecendo a 10 minutos a 200 graus. E assim que finalizar os 30 minutos dos pães descansando, aí, eu vou levar no forno, tá bom? Bom, pessoal, já se passaram 30 minutos, tá? Que eu deixei os pãezinhos descansando. Agora, pessoal, é opcional, tá? Quem quiser dar uma pincelada no pão com ovo. Aí, terminei de pincelar. Agora, eu vou levar para o forno. Aí, eu vou olhar quantos minutos que vai levar para assar e aí, eu falo para vocês. Lembrando que varia muito, viu, pessoal, de forno para forno, tá? Pessoal, acabei de tirar do forno. Está super, mega quente. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. É totalmente opcional, tá? Aqui, olha, eu derreti um pouquinho de margarina no microondas por 15 segundinhos, tá? E é isso, aí, eu vou ir passando aqui e já, já, eu volto com vocês. Olha aqui, pessoal, como é que ficou os nossos pãezinhos de água. Tudo de bom, né? Olha para você ver. Que maravilha. Olha isso aqui. Pessoal, super fofinho. Ainda está um pouquinho quente, tá? Eu vou partir aqui para vocês verem como ele fica por dentro. Olha isso aqui, pessoal. Olha que maravilha de pãozinho. Super fofinho. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês façam. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, de ativar o sininho das notificações, tá bom? De deixar o seu gostei para ajudar. Se inscreva, venha fazer parte da família. Não esquece que eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo. Vão lá me seguir também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!